Qual é o jogo que mais te chama a atenção para hoje? Cruzeiro e Palmeiras, porque é o jogo do título. Por mais que seja importantíssimo ver o Flamengo classificando para a fase de grupos da Libertadores, não correndo risco, que Grêmio, Botafogo, Atlético estejam na mesma pegada, porque precisam se classificar entre os quatro melhores, por mais que tenha Santos e Fortaleza, acho que o jogo é o jogo do título, Cruzeiro e Palmeiras, porque, em teoria, é o jogo que vai definir o campeão brasileiro. O Palmeiras vai jogar de branco, camisa branca, calção verde e meia verde, em toda a sua história o Palmeiras só foi campeão de branco uma vez, contra o Vasco em 2018. Existe alguma superstição do torcedor palmeirense nesse sentido? Não, superstição não. Tinha antigamente a história da meia branca, mas não tem mais. O Palmeiras tem sido campeão de meia verde, ano passado foi campeão, o jogo contra o Fortaleza foi de meia verde. No jogo de 2016, o Paulo Dombrero, presidente, foi da meia branca, porque ele acreditava naquela superstição da época do Vanderlei Luxemburgo. Roberto de Ogun foi quem mandou jogar de meia branca, porque, em 1976, o Palmeiras tinha sido campeão de meia branca, contra o Vítio Pescava, e voltou a ser campeão de meia branca contra o Vitória, em 93, contra o Corinthians, em 94. contra o Corinthians, no Paulista, em 93, contra o Santo André, no Paulista, em 94. Em 96, já foi de meia verde contra o Santos. Então, a camisa branca, o rosto do Palmeiras é a camisa verde, que é o São Branco e meia verde. E, a rigor, nem precisaria mudar, porque o Palmeiras e o Cruzeiro muitas vezes jogaram um de camisa verde e outro de camisa azul. Embora muitos movimentos, até desaltônicos, digam que é melhor fazer o contraste, a CBF prefere o contraste, por isso o Cruzeiro vai jogar de camisa azul, calção branco e meia branca, e o Palmeiras vai jogar de camisa branca, calção verde e meia verde. E para esse jogo que tem o Cruzeiro com a vida já resolvida, sabendo que o Galo depende do seu resultado, e agora está respirando bem mais aliviado, vai ter torcida no Mineirão, é importante lembrar, apesar da punição, foi cumprida de acordo com o STJD, a gente até recebeu nos últimos dias aqui, o Ronaldo Piacente, procurador-geral do STJD, mas, enfim, foi a sentença dada de quatro jogos e já cumprida segundo a Justiça Desportiva. Como você está imaginando o panorama do jogo PVC? Um Palmeiras indo para cima logo de cara para querer resolver por si só, sem esperar o que vai acontecer nos outros jogos? O Palmeiras vai jogar o jogo dele. O Palmeiras deve jogar com três zaqueiros, deve ter o retorno do Luan. O Piqueires tem chance de jogar, mas a tendência é jogar o Vanderlã, me parece, e vai jogar o jogo dele com posse de bola, empurrando o cruzeiro para trás, não de maneira foita. Eu acho que o favorito desse jogo é o empate. Coluna do meio? É o empate. Hoje eu estou proibido de fazer coluna dois. Não tem como, né? Está impossibilitado. Já que você falou de palpite para empate, eu vou dar uma mudada na nossa ordem aqui, então já vou chamar os palpites do PVC de cara. A gente vai falando os confrontos, você vai falando o que você acha. Vamos nessa? Jogo rápido. Vamos lá. Goiás e América, jogo dos rebaixados. Goiás. Cruzeiro e Palmeiras, empate. Empate. Fluminense e Grêmio. Empate. Empate. Inter e Botafogo. Grêmio precisando vencer para, pelo menos não depender de ninguém, para garantir a vaga no G4. Botafogo, Inter e Botafogo. Inter. Vasco e Red Bull Bragantino, podendo valer a vida do Vasco da Gama na elite do futebol brasileiro. Clássico. Coritiba e Corinthians, o jogo dos que já estão resolvidos a vida. O Coritiba já rebaixado e o Corinthians já classificado para a Sul-Americana. Empate. São Paulo e Flamengo. São Paulo, campeão da Copa do Brasil de férias. O Flamengo ainda sonhando com a remotíssima possibilidade do título, mas podendo buscar a vaga no G4. São Paulo. São Paulo. Bahia e Galo. Talvez o jogo mais tenso da rodada, porque o Bahia tem a situação mais complicada dentro do G4. E o Galo ainda sonha com o título. Colônia Torres. Galo. É, mas com a mão de Colônia Torres ou com a mão de direita. É a que dá para apontar. Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. Jogo cercado de tensão para o lado do Santos, que tenta evitar o seu inédito rebaixamento. E um Fortaleza com a vida já resolvida. Santos. Cuiabá e Atlético Paranaense. Jogo também que já não tem apelo em termos de tabela. Empate. Está aí os palpites do PVC. Você pode palpitar junto aí da sua casa também. Se você concorda, discorda, mande no chat. E, claro, participe conosco aqui no De Primeira. Vou chamar a nossa repórter Luiz Assá para falar do Flamengo, que está em tempos de vestibular, ao mesmo tempo que quer, claro, a vaga na Libertadores, direto na fase de grupos. Tite já está pensando em quem pode ficar ou quem não fica para a temporada que vem. Já sabemos que os casos, por exemplo, do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, estão definidos. O Rodrigo Caio vai embora e o Felipe Luiz se aposentando. Mas e o resto da rapaziada? Tem muita gente ainda com a situação indefinida. Bom dia, Luísa. Seja bem-vinda ao De Primeira. Como é que está o vestibular do Tite? A nota de corte está muito alta. Na minha época de faculdade era sete, na escola era seis. Com quanto precisa para passar de ano com o Tite? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Bom, a nota acho que está alta. O Tite pretende montar um elenco para voltar a vencer no ano que vem. Então, é a última chance de alguns jogadores de mostrarem serviço. Talvez chegar no ano que vem disputando uma vaguinha ali como titular. O Varela vai ter uma chance de novo. O Pablo vai substituir o Léo Pereira, que está suspenso. Então, são dois jogadores que não jogaram muito, nem ao longo do ano, nem com o Tite. O Varela demorou a entrar, foi titular no último jogo e vai se manter nesse. Então, vamos ver. Tem algumas reservas aí também que tiveram poucas oportunidades. É o caso do Ala, que nem jogou com o Tite, teve uma lesão. O Davi Luiz nem foi relacionado. Então, ele tem uma situação ainda indefinida no Flamengo. Tem alguns jogadores que podem aproveitar esse jogo contra o São Paulo para, quem sabe, ganhar esse último suspiro no coração do Tite e continuar no Flamengo no ano que vem. O Everton Ribeiro é um exemplo também que pode ser o último jogo dele com a camisa do Flamengo. Boa informação importante. Inclusive, colegas na imprensa noticiaram a respeito que o Inter é um dos times que está de olho na situação do Everton Ribeiro para a temporada que vem. O Inter que também vai ter eleições. Já já a gente vai ter o Marinho mais tarde no programa. A gente pode também abordar esse tema do lado do ponto de vista colorado. Até conversando contigo hoje, Luiz, eu estava te perguntando sobre a situação do Davi Luiz, que o presidente do Vitória, o Fábio Mota, falou do interesse do Vitória, que está voltando para a Série A, em quem sabe um dia repatriá-lo. Mas ele também disse que tinha informação de uma possibilidade, uma proposta ou de uma possibilidade do Davi Luiz ter interesse de um clube de fora. Tinha aquela situação da renovação automática também do contrato do Davi Luiz. Como é que está o futuro do zagueiro? Então, ele já bateu a meta de jogo, já tem alguns meses que ele bateu essa meta e tem a renovação automática. Só que ele recebeu algumas propostas no meio do ano, não foi utilizado como o jogador pensava e também o Flamengo pensava. Então, imaginando uma reformulação da zaga também, poderia ser uma possibilidade de saída até dependendo das propostas que ele receber. Ele foi procurado no meio do ano, se eu não me engano, pela Turquia e o time da Arábia Saudita, alguma coisa assim. Mas não saiu, quis ficar no Flamengo, quis brigar por uma vaga. Ele tem interesse de trabalhar com o Tite, mas também se chega alguma proposta interessante para ele e para o Flamengo, pode ter uma conversa. Então, está indefinido ainda. Agora, as conversas devem andar, a janela vai abrir e as conversas devem caminhar também até para o Flamengo entender qual o cenário da zaga. Se o Flamengo perde, por exemplo, o Léo Pereira ou o Fabrício Gruno, complica um pouco para liberar todos os zagueiros. Vai ficar o quê? Só com o Pablo? Porque o Rodrigo Caio está saindo. Se perder os dois titulares, o Davi Luiz também sai e aí vai ter que contratar um monte de gente no mercado. Então, ainda está indefinido. Se ele ficar tranquilo, o contrato já vai ser renovado mesmo. Se não, tem conversa. O Flamengo pode sentar com ele e conversar, mas isso ainda está aberto. Tem que ver os movimentos também do mercado para entender o que o Flamengo vai ter de necessidade para o ano que vem. Besiktas e a Oetifak da Arábia Saudita. Besiktas e a Oetifak da Arábia Saudita, os clubes que procuraram o Davi Luiz. O Everton Ribeiro hoje é mais provável que saia ou que fique ou não tem um panorama nesse sentido, Luíza? Então, ainda não tem. O Flamengo e o Everton Ribeiro se reuniram para ter uma primeira conversa. O staff do jogador tenta dois anos de contrato e o Flamengo quer oferecer um só. Pelo que eu entendo, é da vontade do clube que ele fique. Até porque ele é um jogador de referência. O Flamengo perde no campo o Rodrigo Caio, o Filipe Luiz, que são jogadores dessa geração mais antiga e que representam essa referência para os jogadores de dar conselho, de estar ali no dia a dia. A diretoria já tem um bom diálogo com ele e tal. Então, é do interesse do Flamengo que ele fique, mesmo que tecnicamente já não seja mais o Everton Ribeiro, que foi decisivo nos últimos anos. Só que tem uma questão de tempo de contrato que a diretoria não quer. É diferente do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, a diretoria, abriu mão do que ele queria para renovar com ele. E também salário, né? O Everton Ribeiro é um dos maiores salários do elenco. Então, é um custo muito alto para um jogador que hoje já não dá esse retorno que antes deu. Então, tem uma conversa. Eles vão conversar de novo. O Flamengo é a prioridade do Everton, né? Antes de ouvir outros clubes, o Everton quer entender a situação dele no Flamengo. Mas, se não der certo, é bem provável que ele seja um rival do Flamengo ano que vem, porque tem vários clubes brasileiros interessados nele, né? O Corinthians já demonstrou interesse no meio do ano, já perguntou como é que era a situação dele. O Inter agora, né? O presidente, o candidato, né? Falou que quer negociar com ele. Então, assim, o Flamengo sabe disso. E assim como o Bruno Henrique, o Flamengo deixou para o último momento. E aí, agora vai ter concorrência. E isso é uma forma de barganhar também, né? Que o staff do jogador vai ter nesse final de ano. Foi uma escolha do Flamengo deixar para agora. E, assim como o Bruno Henrique, o Sarrafo subiu, né? O repetido subiu. E vamos ver como é que vai ser. Mas aí, essa negociação ainda está aberta, né? O primeiro contato deles foi isso. Flamengo, quero te oferecer um ano. O staff do jogador, ah, não. Mas eu queria dois. E agora vamos ver. O final do brasileiro. O Tite vai se reunir aí nessa semana já com a diretoria. Então, já começa a traçar mais ou menos esse plano. E para te liberar, já te agradecendo, Luísa. No caso do Gabigol, não é aquele aluno que faltou na escola. Ele está indo para a aula. Mas ele não está sendo mais aquele cara que senta na primeira fileira. Todo mundo nota quando chega ali para fazer a sua prova. O Gabigol tem sido preterito ficado no banco e, às vezes, nem entrado nos jogos. Nessa reta final com o Tite, o status dele mudou para uma temporada que não foi boa. Todos nós convenhamos com isso. Tem alguma novidade em relação ao futuro dele? Ainda não. O Gabigol é desfalque para esse jogo de hoje. Ele já começou o tratamento dele. O Flamengo vinha adiando esse tratamento em conjunto com o jogador. Decidiram adiar um pouco desse tratamento até o final da temporada para ele ficar disponível para a reta final ali. Mas ele não conseguiu realmente jogar. Eu acho que, além da questão técnica, porque o Pedro está bem, o Gabigol ainda não... Eu acho que o Tite ainda não entendeu a melhor forma de usar o Gabigol. porque me parece que os jogos que ele entrou... Primeiro que ele já entra no final do jogo, então às vezes o jogo já está meio bagunçado mesmo e tal. E aí eu acho que ele ficou meio flutuando ali sem a função exata que talvez o Tite possa imaginar para ele. E tem a questão física também, né? Ele ainda está sentindo dores, tanto que vai perder esse último jogo. A intenção do Flamengo era fazer só no final mesmo da temporada. E como o time já não disputa a Tite resolveu já fazer esse procedimento. Então tem uma questão física, tem uma questão técnica e vamos ver como é que vai ser, né? Agora ele está... Começou a conversa de proposta de renovação. Inclusive se encaminhou mesmo essa conversa para a renovação. O Flamengo apostando nesses 10 anos de Gabigol, né? No Flamengo. Com esse novo contrato, chegaria a 10 anos. Mas parou um pouco até por conta dessa reta final de temporada. Agora pode ser que retome, né? Não sei que tipo de conversa o Gabigol vai ter com outros clubes também. Nesse momento ainda não tem nada. O Flamengo acredita no jogador, mas ao mesmo tempo acho que vai querer ouvir o Tite para saber se ele tem interesse também, né? De apostar mesmo, de insistir no Gabigol. Eu acho que, como a gente vem falando aqui, né? Eu acho que seria até um erro do Flamengo liberar o Gabigol para um rival direto. Porque já sabe o que ele pode fazer. Tem que ver como é que ele vai voltar na próxima temporada fisicamente. Se esse procedimento der certo e ele ficar zerado, pode ser um Gabigol que a gente se acostuma a ver também, né? Então, no momento ainda não tem nada. Mas ele começou esse tratamento que vai ser importante para ele para voltar o ano que vem 100%. E vamos ver. Acho que depende muito do Tite também se vai querer apostar realmente nele ou não, né? Lembrando que o contrato dele é até o final de 2024, então ainda tem tempo, né? Pode ser que o Flamengo faça como está fazendo com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. Só negociar quando chegar na reta final. E aí, dependendo de como o Gabigol tiver, vai ser meio complicado, né? Exatamente. Isso pode aumentar ou diminuir o preço, mas quanto mais o contrato está perto de terminar, mais difícil a permanência, porque você aumenta a possibilidade de assédio de outros clubes. Nesse vestibular do Flamengo para o ano que vem, certamente passa por ter a vaga na fase de grupos, por isso que é tão importante o jogo de hoje para o Flamengo vencer para não depender dos outros resultados de Grêmio e de Botafogo e não perder a sua vaga no G4 na última rodada. Luísa, muito obrigado pela participação com a gente, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Torcedor torcendo aí pelo 15x0 hoje contra o São Paulo. É, está fácil. Para sonhar com o título aí. Tranquilo, coisa básica. Mete um 15x0, o Flamengo mete um 15x0 e o Palmeiras ainda perde pelo menos o jogo, porque ainda precisa que o Palmeiras perca para o Cruzeiro. E o Atlético também, né? Exato. Não é uma vida fácil. Combinação que a gente já viu várias vezes acontecer, só que não. Obrigado, Luísa. Valeu, gente.